Camila, bom dia pra você. Esse júri deve ser longo, né? A expectativa é de que ele, inclusive, se estenda por alguns dias. Exatamente. Manu, bom dia pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Nós entrevistamos, né, o juiz que vai presidir esse júri popular, que começa daqui a pouco aqui no Tribunal de Justiça, a partir das oito e meia, Lorival Machado, e ele explicou pra gente que um julgamento dessa magnitude, com tantos réus, tantas testemunhas, realmente pode passar aí de um dia, pode durar até três dias. Pra gente ter noção, são cinco réus, cinco pessoas no Banco dos Réus, trinta testemunhas, cinco testemunhas de cada réu, mais cinco do Ministério Público, além também das falas dos assistentes de acusação e dos advogados de defesa. Então, realmente, a expectativa é que esse julgamento aí seja bastante longo e a gente vai acompanhar tudo e trazer aqui em primeira mão pro nosso telespectador. Nós estamos aqui com o Valério Luiz Filho, que é filho, né, do Valério Luiz, que foi assassinado em 2012 a tiros na porta da rádio, onde ele saía, né, mano, quando ele terminou de trabalhar, ele foi assassinado ali na porta. E a gente vai conversar com ele pra saber justamente a expectativa desse julgamento, que acontece quase dez anos depois do crime, ou seja, muito tempo de espera. Qual que é a expectativa de vocês pra esse julgamento? Finalmente esse julgamento foi marcado depois de tanto embrólio, de tantos acontecimentos. Qual que é a expectativa de vocês? Valério, bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando à distância, né, porque infelizmente, por causa da pandemia, por causa, imagino que a sua insegurança também, o público infelizmente não pode estar aqui presente, que é o que nós particularmente queríamos, né, ter as pessoas aqui conosco. Porque o crime de homicídio, ele é julgado por júri popular, porque a lei entende que esse é o caso mais grave, esse é o crime mais grave, ele é o que choca mais as pessoas, ele é o que comove mais as pessoas, é o que fere mais as vítimas, né, no sentido de que é aquele que realmente gera um desejo de justiça maior. E por isso a lei entendeu que esses crimes devem ser julgados pela própria sociedade, ele devolve para a sociedade de julgamento, esse é o espírito do júri popular, né. Então agora, foi muita luta para chegar até aqui, e o nosso papel agora é tentar manter a calma, porque a ansiedade é grande, a gente fica realmente, não é fácil, né, estar aqui ver os acusados de novo, rememorar tudo o que aconteceu de novo, mas é uma coisa que a gente precisa fazer para mostrar para os jurados, que estão aqui representando toda a sociedade goiana, exatamente o que aconteceu naquele 5 de julho, mostrar todas as provas para que a justiça seja feita, porque essa é a nossa expectativa. Agora, o seu avô, né, ele faleceu em fevereiro do ano passado, ele também que ficou muito em cima disso, né, pedia por justiça insistentemente, também acompanhou de perto isso, e ele faleceu sem ver essa data ser sequer marcada, né. Qual que é o sentimento de vocês também diante dessa situação? É uma tristeza, é um pouco irônico também, né, que tenha sido marcado quando ele não está mais aqui, entre nós, é uma consequência também do fato de ter demorado tanto, né, não deveria ter sido assim, crimes, todos os crimes de homicídio, mas ainda mais com a barbaridade que foi, como esse, deveriam ter realmente uma resposta mais rápida, né, e ter sido marcado logo, quanto antes, esse julgamento. Mas eu gosto de pensar que, onde ele estiver, ele está vendo tudo isso que está acontecendo, e vai saber que nós fizemos tudo o que estava a nosso alcance, tudo o que podemos. Pois não, Manu? Camila, eu queria, eu não sei se o Valério Filho me ouve, eu queria saber o seguinte, se preocupa ele o fato disso, que ele falou essa questão do avô não estar mais aqui, né, porque ninguém se esquece daquele sofrimento do avô, de um pai, né, que teve um filho assassinado, ninguém se esquece das palavras do Mané de Oliveira, assim, que realmente nos doíam muito, e se preocupa ele isso, né, o fato de ter passado tanto tempo, talvez perdeu um pouco daquela comoção popular. Se ele acha que talvez o júri pode não se comover mais tanto, quanto, né, mais próximo de quando o crime aconteceu. A Manuela está perguntando, Valério, se você se preocupa com o fato de ter passado tanto tempo e o caso não comover tanto o júri quanto pudesse comover mais perto do crime. Esse tempo todo que passou, quase 10 anos, pode ter aí distanciado o júri um pouco dessa comoção que aconteceu tanto naquela época. Olha, isso é claramente uma estratégia de defesa, né, tentar adiar o máximo possível o júri para que justamente não tenha mais esse efeito. Agora, por incrível que pareça, o Carlos teve uma longevidade muito incomum, né, porque não foi só o homicídio ali no dia 5 de julho de 2012. A população goiã acompanhou toda uma trajetória, né, de luta, todo um processo judicial extremamente conturbado e, felizmente, todos esses acontecimentos foram amplamente noticiados pela nossa imprensa, porque meu avô, meu pai eram jornalistas, né, eram amigos de grande parte dos jornalistas aqui e isso fez com que pudesse houver essa solidariedade, né, da imprensa goiana e noticiar os andamentos do caso, de forma que eu acredito que não é nem uma questão de comoção dos júris, mas, pelo menos, na memória deles, está vivo ainda, assim como na memória de todas as testemunhas que estão aqui. E, portanto, eu tenho confiança, assim, que mesmo 10 anos depois, a gente tenha a possibilidade dos jurados enxergarem tudo o que aconteceu e isso se reviver dentro deles. Agora, você é um dos assistentes, né, de acusação aí que vai apoiar o Ministério Público. Como é que vai ser feito isso? Vocês também têm testemunhas? Sim, são três promotores de justiça, a doutora Renata Oliveira, Sebastião Martins e Maurício Camargos, que o Ministério Público destacou para se debruçarem sobre esse julgamento. Então, a minha função aqui é auxiliar o Ministério Público nessa tarefa de acusação, de forma que nós vamos inquirir as testemunhas, interrogar os acusados e, depois de ouvidas as testemunhas dos acusados, vem os debates, né. Então, a acusação tem o seu tempo, a defesa tem o seu tempo também e, depois, os jurados vão dar a sua decisão. Nós temos, sim, cinco testemunhas, né, que foram arroladas por nós e vamos ouvi-las normalmente, assim como cada um dos acusados tem as suas testemunhas também. E, ao final do seu julgamento, qual é a sua expectativa para o que aconteça aqui, Valério? Olha, a minha expectativa é a justiça, a condenação de todos eles para que paguem pelo que fizeram, mesmo porque existe um preconceito corrente de que, como demorou tanto o pré-julgamento, algumas pessoas têm a ideia de que, de certa forma, o crime estava sendo investigado. Mas não é verdade. As investigações terminaram em fevereiro de 2013. Desde então, não teve mais nenhum fato novo. Todo esse tempo foi exclusivamente devido a recursos, a processos judiciais, a defesa dos acusados, mas a única tese, a única história que existe dentro do processo, desde aquele tempo até hoje, é a mesma, né? Acho que meu pai foi assassinado, amando do Maurício Sampaio, em razão das críticas que desferia a ele e ao Atlético Clube Goianiense. Tudo que a defesa vai fazer é tentar se focar nos álabes dos acusados, dizer que um não estava lá na cena do crime, tentar encontrar justificativas e negar a autoria. Então, realmente vai ser a única linha de defesa deles para tentar colocar alguma dúvida na cabeça dos jurados. Portanto, a gente tem convicção de tudo que aconteceu. Não foi por acaso a nossa luta. Não teríamos chegado até aqui se as provas dos alunos não fossem concretas e fortes quanto à autoria. E a nossa expectativa é conseguir mostrar isso de forma satisfatória para os jurados para que a justiça seja feita. Agora, só para a gente encerrar, há a possibilidade desse julgamento, Valério, ser adiado mais uma vez, né? Que ele foi adiado também em outra oportunidade em 2019, foi remarcado para 2020, mas aí veio a pandemia. Há essa possibilidade? Você estava contando para a gente, inclusive, Manu, que o advogado do Maurício Sampaio, que é apontado aí, acusado pelo Ministério Público de ser o mandante do crime, desistiu. Isso pode fazer com que esse julgamento seja adiado mais uma vez? Olha, sim, a gente teve essa notícia desagradável, né? Na sexta noite, o advogado do Maurício Sampaio, o doutor Neymor Atelis, renunciou à defesa e, portanto, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, né? Porque o Maurício deve apresentar um novo advogado hoje, se não apresentar, o doutor Dorival deve designar um advogado para ele e vai decidir se a gente prossegue com o júri hoje mesmo ou se esse advogado precisaria de mais alguns dias para estudar o processo, né? Aí, nesse caso, a sessão teria que ser remarcada para a próxima agenda disponível aqui no tribunal, alguns dias mais para frente. No entanto, isso só pode ser feito uma vez, de acordo com o Código de Processo Penal. Eles não podem renunciar novamente e ficar construindo novo advogado, isso eternamente, né? Como o Neymor renunciou na sexta, o Maurício habilita um novo advogado, se esse renunciar de novo, aí o juiz que vai designar o advogado dele para o processo seguir. Agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação. Só lembrando, então, Manu, quem está aqui nessas cadeiras dos réus, é o Maurício Sampaio, que é apontado como o mandante do crime, o Ademar Figueiredo, que é o cabo da Polícia Militar, acusado de ser o autor dos disparos, né? Que tirou a vida aí do Valério Luiz, o Urbano de Carvalho, que é acusado de contratar o Ademar, o atirador, o Marcos Vinícius Pereira Xavier, que é o açougueiro, acusado de planejar o crime. Ele mora em Portugal e, segundo o advogado dele, ele vai participar de forma remota, de forma online. E o Djalma da Silva, que é o sargento reformado da PM, que ajudou a planejar o crime e foi aí investigado e denunciado também pelo Ministério Público por atrapalhar essas investigações. A gente, então, segue acompanhando desses cinco acusados, Manu, desses cinco réus, apenas o Marcos Vinícius confessa a participação no crime. Todos os outros quatro negam envolvimento com o assassinato de Valério Luiz. A gente, então, segue acompanhando aqui para saber se, de fato, esse julgamento vai acontecer a partir das oito e meia, ou, como o Valério aqui explicou para a gente, se realmente esse novo advogado do Maurício Sampaio vai pedir um pouco mais de tempo para estudar o caso e aí podendo, então, acontecer a remarcação desse julgamento, Manu. Os fatos acontecerem assim, essas coisas, estão às vésperas, né, do julgamento? Dá a impressão de que já é estratégia. Obrigada, Camila, obrigado, Valério. A gente torce para que aconteça, sim, esse julgamento que comece hoje, né, para que acabe logo e que a justiça seja feita, né, gente? Pelo amor de Deus, dez anos, um pai morreu sem ver a justiça ser feita pela morte do filho. Que desespero isso.